Criança, nasce esperança A esperança usa cacetete feito com madeira da elevação A esperança veste capacete e dispara drops expiatórios de borracha Jovem em situação de rico O risco faz academia e planeja estuprar a mulher do vizinho O risco assume a prefeitura e anda esperançoso no seu chato d'água Criança, nasce esperança Chuá, chuá, chuá Remissão no cacete, esperança frigo ao sorvete Amém! Imolação na madeira, livramento jorra da mangueira Remissão no cacete, esperança frigo ao sorvete Amém! Imolação na madeira, livramento jorra da mangueira Amém! Imolação na madeira, livramento jorra da mangueira Amém! Imolação na madeira, livramento jorra da mangueira Amém! Chora, filha da mangueira Amém! Imolação na madeira, livramento jorra da mangueira Amém! Mas e esperança Criou-se Mas e esperança Sua, sua, sua Remissão do cacete Esperança, frigo ao sorvete Amém! Emolação na madeira Livramento, jorra da mangueira Remissão do cacete Esperança, frigo ao sorvete Amém! Emolação na madeira Livramento, jorra da mangueira E no disco, adiós De dois mil e oito A dois mil e quinze Entrou para a história Podem experimentar Mas não podem negar Não, não podem não Não, não podem negar Agradeço, meu Pai Por sua benção Pela celestial Oh, porção Obrigado, Senhor Pelo pozinho do bem Abençoada seja Nossa mãe gentil Sacramento rentista Sempre me elevou Louvado seja o juiz E a Virgem Santa Que o Pai Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Pelo pozinho do bem Abençoada seja Nossa mãe gentil O sacramento rentista Sempre me elevou Louvado seja o juiz E a Virgem Quer saber? Que tem meu molex Mercedes, maçã, piscina A luz da criação Que me abastece Quem quiser vai reclamar Do meu sócio Lá de cima Que pode se manifestar Lá pra rua Obrigado, meu Pai Por sua benção Pela celestial Poção Superalcalina é minha pilha Pois meu nome está grifado Na sagrada planilha O livramento rentista Me orientou Pelos caminhos Da glória E da salvação A lei é para todos Que eu selecionar E o meu jantar de hoje É o futuro da nação Jardins e artes Contas sem limites Propina e ceiva pura Na minha mão Eu assino em nome Do Espírito Santo Sou da Pátria livre Do sagrado coração O sol Pode se manifestar Sou da Pátria livre Se quiser vai reclamar No sagrado coração Obrigado, meu Pai Por sua benção Pela celestial poção É miraculosa minha pilha Pois meu nome está no topo Da sagrada planilha Não quero ninguém Se quer o compromisso Não quero ninguém Se quer o compromisso Se quer o compromisso Não quero ninguém Num praia nessa Nos mal aos seus cabelos Né, lá, 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 lá Quero um amorzinho, limpeza refrescante Com efeito extra profundo e reparação total Que fortaleça os fios, intensifique o tônus natural Quero um longo beijo, espesso e concentrado Com pedaços de fruta e nutrição floral Que reidrate o couro e revigore o brilho facial Vem da gel platinho, óleo radiante Não quero nessa, afeta o meu volume Não toco nada, me torna quebra disso Não quero ninguém, só quero compromisso Bloqueio seu sulfato, sou reagente tóxico Quero um longo beijo, espesso e concentrado Com pedaços de fruta e nutrição floral Que reidrate o couro e revigore o brilho facial La, 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 la 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 Amém. 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 As. Amém. 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 Luminous, Mungi-Shop Luminous, Mungi-Shop Luminous, Mungi-Shop Luminous, Mungi-Shop My special monkey child Luminous, Mungi-Shop My special monkey child 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 Luminous, Mungi-Shop Luminous, Mungi-Shop Luminous, Mungi-Shop Luminous, Mungi-Shop They just did And were funny This boy My special mind is your All day Now I'm going to make a declaration A imprensa é uma brasileira E uma declaração ao país Não renunciarei Marcela, solicite ao comissário Nutella, pra benzer o pão Sossegue, venha ler nosso evangelho Louve a boa fé Do eletrochoque de gestão Cheguei Marcela, solicite ao comissário Nutella, pra benzer o pão Sossegue, venha ler nosso evangelho Louve a boa fé Do eletrochoque de gestão Electrochoque de gestão Electrochoque de gestão Electrochoque de gestão Electrochoque de gestão Minha santa, vamos seguir a receita Consagrada para minha indigestão Prepare aquele chato, já tô bimba Abençoado com casquinha de limão Electra choque, indigestão Electra choque, indigestão Electra choque, indigestão É letra choque, diga estou 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 Com prasquinha, diga estou É letra choque, diga estou Com prasquinha, diga estou Amigão, não sou vendedor Mas aqui vou revelar quem sou Já fui pago, também já fui irmão de alguém Desertei, não quis tombar em vão Emigrei, mataram Conceição Naufraguei, triste piada sobrevivei Só um insólito grão que a terra renegou Que sobrou, virou um zero a mais A vaga na civilização refute Vaguei, 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 pirei Reisei, reisei, dormi, acordei Matei, matei, matei Mais um invagor Que sobrou Refúgio Só um maldito grão que teima em reagir Me cansei de apenas lamentar Meu irmão Sonhava se tornar professor Já sonhei virando um popstar Em turnê, toquei com Coldplay No Japão E no Catar bailei de calção Amigão Amigão, sou cantor Que vem pra lhe soprar Conceição Espera retornar Pra vingar Pra vingar Os filhos da nação refute Refute Só um maldito grão que a terra renegou Refute Vaguei, 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 pirei Reisei, reisei, dormi, acordei Matei, 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 matei Mais um E sobrou E rezou Menos um Par, que, vaguei, vaguei, mirei Reisei, dormi, acordei Reisei, dormi, acordei, dormi, acordei Trezei, dormi, acordei, matei, matei, matei Mas o me faltou Me sobrou É fudir Cabeça esporrada Sangue na vidraça No concreto armado É golpe de estado Conflito na praça Bagaço dos dias Conclusões tardias Gosto de fumaça E aí, Doralícia E a polícia A polícia rata Pode crer Costumo de fumaça Conclusões tardias Bagaço dos dias Conflito na praça Qual que é o esquema? É golpe de estado No concreto armado Sangue na vidraça Cabeça esporrada O recado é o seguinte A democracia É uma ditadura disfarçada Assim de baixo Assim de baixo La 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 la, la la la, la la, Je veux danser, La 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 la, La la la, La la la, La la la, Non-conformista Canalista Ni Fier Canalista 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 Lalalalalalalala Je veux danser Ni Lalalalalalalala Canalista 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 Lalalalal banda Lalalalalal Maman Lalalalalala Para a e . . . . . . . Não precisa comprovar Nem tampouco argumentar Só precisa se enviar Pra desestabilizar Espalhar no ar a duas Sem errar o morte Pra depois ver no Faustão Deu cacetadas Pra desestabilizar Afeita Afeita Não precisa argumentar Nem tampouco comprovar Pra desestabilizar Só precisa acendiar Espalhar no ar a dois Semerar um ódio Pra depois ver no faustão Deu cacetadas Para desequilibrar A TV Pop Chega no jornal Repete três noites seguidas Uma coisa irrelevante Apresentou aquilo no mundo Como se fora em um Terremoto social Ninguém tem o direito de usar os canais de televisão Dessa forma O canal de televisão pertence a todos Pertence a nação O concessionário de um canal de televisão É como o concessionário de uma linha de ônibus Ele não pode transportar uns contra os outros O concessionário de duas Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É a pista sem convidados É o clube sem paparazzi É a dança dos não famosos Blacksman Blacksporra O sol jamais se põe Na colossal estante Do salão dos cristais do castelo Googleplex Acha o mesmo aceitável A vida se consumir Numa deprimente corrida Tudo é tão seguro Nos liberais domínios da TecnoLife Mas por qualquer razão estranha Eu só consigo enxergar Google Blue discorrendo dos dedos tétricos Que preparam nossos cascos Big Macs Então eu tô voltando pra China Nunca é tarde, mas antes queria levar Uns trinta de vocês pra passear Ratatatá, ratatá, ratatá Então eu tô voltando pra China Quem tem que viver em curralado Peixinhos dourados Bye-bye Consciência ambiental Com as menores taxas do pregão Mas quem aguenta esse cheiro de ódio Isalando de suas turbinadas sementes Do ar baixo, alívio geral Em todos os mercados emergentes Mas quem não conhece o final da piada Fui nesta maratona sem linha de chegada Então eu tô voltando pra China Nunca é tarde, mas antes queria levar Uns trinta de vocês pra passear Rata, gata, sem volta Então eu tô voltando pra China Quem tem que viver em qual lado Peixinhos dourados Bye, bye Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Supercâmeras no espaço Capricham na precisão Rastreiam nossos passos Portanto eu realmente não sei Quanto tempo, lindões Ainda nos resta pra lavar as mãos Antes que o anjo NBC nos liberte Deste tenebroso anonimato Deste tenebroso anonimato O sol jamais se põe Não se põe Não se põe jamais Na infinita memória O conto e página Admitam palhaços O número que lhes cabe Nessa humilhante corrida Metri a mão À teba E vacaços São São A B A A